Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 4, 5 5 aldeões aqui a gente pode setar eu quero setar eles aqui que eu já vou botar eles pra começar a pegar madeira ué, não setou não, caceta ó, setei, agora setei é com o botão da esquerda, tá botão da esquerda é o botão normal, convencional 3 então aqui tem as missões que você tem que estabelecer, tá, crime, 5 aldeões então vamos fazer aqui, por enquanto vamos seguir o tutorial tá galera, só pra vocês conhecerem um pouco do jogo porque às vezes você fala assim, ah, tô na dúvida de comprar ou não cara, esse é um jogo, se você gosta desse tipo de jogo vale muito a pena criado, muito bem a nova força de trabalho agora podia se voltar para as necessidades crescentes da aldeia primeiro, eles construiriam um moinho perto de sua fonte de alimento onde os aldeões pudessem deixar as frutas recolhidas então vamos criar um moinho aqui vamos lá, bem pertinho aqui, ó pegamos esse cara aí que tava de bobeira pegar mais um aqui de bobeira, pera aí vamos, e criamos um moinho tá aqui, ó, esse aqui é bem rápido galera, olha quanto tempo ele diz? ele diz esse aqui não diz quanto tempo não mas tudo bem, não tem problema vai pegar comida esse carinha aqui estamos pegando já madeira já estamos pegando madeira quanto de madeira que ele precisa? colete mais 50 de madeira já completamos 50 de madeira sim para coletar a coleta de madeira os aldeões ergueram um campo madeireiro próximo à floresta opa, liberou mais um aqui campo madeireiro vamos botar aqui, ó aí vamos pedir pra ajudar aqui que é mais rápido ainda, lá dois é mais rápido três é mais rápido quatro é mais rápido ainda pronto, constrói tudo muito rápido isso graças ao acampamento os aldeões não precisavam mais viajar tanto para transportar a madeira sim, entendo agora precisava de casas adicionais para sustentar sua crescente população botar mais casinhas? vamos botar mais casinhas aqui pera aí vai sair um aldeão aí já pega o aldeão já põe uma casinha aqui nova pra gente poder construir aqui pronto casinha esse cara vai ficar só construindo, tá? vou botar mais um carinha aqui vou botar mais um carinha porque vai ter que fazer daqui a pouco mais coisa ah, é que só cabem dez em cada casa, tá? então são dez pessoas em cada casa construiu mais uma? construiu mais uma casinha vamos pegar comida tem mais galera já aqui deixa esse cara construir mais uma casinha aqui nós já temos um moinho casas e campo madeireiro vamos pegar mais comida aqui mais comida vamos lá tem duas casas já já consigo construir para trinta pessoas já consigo criar para trinta pessoas opa vamos com comida comida, vamos lá não, não não quero construir mais nada por enquanto tá ok aqui pra mim vamos lá vamos lá ah, tenho casa pra caramba já também tá aqui, ó trinta aldeões eu posso construir até trinta tenho doze tenho trezentos e setenta de carne quatrocentos e setenta de madeira trezentos e cinquenta de ou não eu não tenho trezentos e cinquenta de o que é isso aqui? não sei o que é isso aqui trezentos e cinquenta de ouro eu não tenho ainda não pera, ouro ainda tá vai entrar no esquema ainda mais um aldeãozinho vamos pegar mais um aldeãozinho pra pegar comida vamos lá a gente pega ele manda ele pegar a comida ah, eu tenho que construir três casas é que tem um esquema aqui três casas vamos construir três casas pô, aqui você pede a gente faz o jogo eu tenho que construir eu tenho a meta aqui em cima tem a meta, ó construa três casas ok, tudo bem nós vamos discutir vamos construir as três casinhas aí construída e agora? com moradias adicionais mais aldeões podiam se juntar à força de trabalho mas uma aldeia populosa logo esgotaria as fontes de comida para crescer a comunidade precisava de fazendas vamos fazer fazenda fazenda é importante demais vamos fazer três fazendas porque precisa de muita comida pra galera vamos lá fazenda aí show de bola vai sair um aldeão aqui ele vai construir outra fazenda esse camaradinho aqui mais uma fazenda construa três fazendas tá ok tudo bem no problem vamos construir aqui três fazendas pronto vamos aqui na construção o negócio é cumprir os objetivos tá galera só pra vocês saberem muito bom explora nova área natural ainda mais era necessário conhecer a região rural e encontrar mais recursos para isso as comunidades empregavam batedores cria o batedor aqui vamos criar um batedor então aqui e esse carinha aqui ele vai construir uma fazenda aqui desse lado de cá agora esse aqui vai construir uma fazenda aqui esse aqui vai construir uma fazendinha aqui se mover rapidamente e enxergar a longas distâncias os batedores eram fundamentais para a descoberta de novos recursos para um batedor o que mais importava era localizar uma fonte de ouro ouro então vamos pra cá vamos seguir o caminho né porque tem um caminho pra cá deve estar no caminho não é possível eu acho que cada um aqui você tem que criar um mandei o cara lá pra baixo dane-se ele também eu não posso fazer muita coisa e como eu mover isso pra cá não tem como né criei já era vamos seguir aqui achei aqui a fonte de ouro aqui achei para evitar o transporte do minério a longas distâncias as comunidades em expansão estabeleciam um campo de mineração próximo a fonte de ouro sim tudo bem eu vou fazer isso deixa eu só mineração fonte de ouro aqui vai poder dar agilizada ok tudo bem e esse bichão aqui ele vai ajudar a construir também são dois pra cá vamos lá vamos ajudar a construir show de bola vou construir um moinho aqui moinho aqui ah mas tá do ladinho pra você construir deixa esse cara trabalhar aí vamos trabalhar aqui nesse campo aqui vamos trabalhar no campo vamos trabalhar tem dois construindo vamos seguir aqui nessa fila esse batedor aqui vai pra algum lugar deixar ele pra lá não acessível não tá então vamos vir pra cá colete mais de 50 de ouro então vamos botar pelo menos aqui o seguinte um, dois, três tá bom e aqui ó nós vamos pegar esse carinha aqui e vamos construir um negócio de madeira aqui não de madeira esse aqui não construir um pertinho aqui ó aí pronto constrae vamos aqui vamos aqui ajuda 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 aqui construir pronto aqui vai rápido e saindo gente aqui ó tô construindo gente aqui a gente clica aqui vem pra nossa mina e vamos pra mina e aqui já temos mais madeira madeira sendo construída aqui tá ótimo explora a área natural vamos pegar o cavaleiro aqui cadê o cavaleiro cavalinho ah eu joguei pra cá avance para a área feudal tá área feudal como é que faz tá preciso de um marco vamos construir um marco aqui agora peraí vamos criar um novo aldeão aqui aldeão e ele vai construir um marco acho que é isso peraí ó aldeão ó avance para a área feudal e clica aqui ó abadia dos reis vamos lá vamos clicar aqui do ladinho aqui aqui do lado pronto pronto tá aí ó três minutos não é isso um dois tá bom meu cavaleiro tá aqui desolado coitado vamos mandar ele pra cá outro lado pronto ajudar aqui a construir essa área feudal aqui vamos ajudar a construir pô o que é isso aqui abadia dos reis vamos construir aqui abadia dos reis ajuda a construir abadia dos reis show e enquanto isso estamos minerando aqui construa um mar está construindo estamos quanto de ouro 420 de ouro já estamos on fire no ouro eu gosto assim on fire no ouro veio de ouro 8 mil tá bom falta pouco para acabar a construção com o marco a outrora pacata aldeia se mostrava um próspero município feudal os habitantes da cidade já haviam sido expulsos de suas casas antes verdade lanceiros eu tenho lanceiro o primeiro passo era a construção de um quartel para infantaria aqui ó quartel para infantaria vamos aqui então voltar pra cá vamos lá pronto quartel para infantaria construído uma vez que tivesse em quartel a cidade podia estabelecer uma força permanente de soldados soldados de infantaria simples e armados com lanças eram uma escolha comum para essas milícias vamos lá construa crie 10 lanceiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 construa mais uma casinha aqui ajuda aqui ajuda aí pronto 10 lanceiros já mandei para construir pronto estou pegando os lanceiros aqui estou construindo os lanceiros madeira ouro está tudo andando ok show de bola esse cara mandei para cá vamos te sair daqui show de bola com 10 lanceiros pronto chegou a hora vai ter comida para todo mundo vai ter casa para todo mundo estamos ok as caras aqui estão de brincadeira estão fazendo nada maluco isso não está fazendo nada meu irmão vamos pegar a árvore a cidade agora tinha uma milícia e podia reivindicar as terras perdidas na invasão os invasores haviam bloqueado a estrada para o norte com uma paliçada robusta embora as lanças fossem de pouca utilidade contra esses bloqueios a milícia podia queimar os obstáculos com tochas pronto então vamos lá contra um a gente junta um grupinho aqui e vamos lá eu acho a gente deveria criar mais pronto é isso aí eu acho assim galera não é de jogar sozinho atacar sozinho não vamos galera aqui não tem herói nenhum batedor não só um batedor está bom 11 no grupo 1 tá bom 6 contra o 2 pronto destruímos com a estrada aberta a milícia agora podia recuperar suas terras no norte ataque ao acampamento mas eu preciso primeiro de tudo os lanceiros tiveram de lidar com um sentinela solitário deixa eles lá primeiro eu preciso criar mais casas espera aí deixa eles aí eles conseguem se virar 13 2 2 2 2 aqui tá bom deixa eles aí vamos continuar construindo nossa casinha aqui eu preciso de mais casa bom deixa ele aí pronto aí você quiser movimentar a espadinha aqui ataque aqui vamos atacar vamos atacar vamos atacar caraca são selvagens selvagens sim vamos tacar fogo aqui taca fogo isso vamos destruir tudo aqui o poço de cavalaria dos invasores estava destruído mas outros cortes inimigos aguardavam mais adiante na estrada arqueiros oxios defendiam no acampamento seguinte eles tem arqueiros pera o município precisava de sua própria cavalaria para lidar com os arqueiros portanto exigia a construção de estábulos para implantar aquela cavalaria rapidamente a cidade precisava construir seus estábulos perto da linha de frente é felizmente aldeões amigáveis saíram do esconderijo e se juntaram ao esforço mais três aldeões chegaram aqui vamos construir então construir aqui então eu já estava mandando um aldeão para cá na verdade eu mandei né na verdade eu até mandei mas tudo bem dois estábulos é dois por que tanto estábulo assim e agora com a construção dos estábulos a cidade podia lançar mão de seus próprios cavaleiros é e 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 agora selecionei e a e 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 Caraca, cavaleira para Cacilda, esse cavaleiro aqui é diferente, faltam quantos, são 15 que eu tenho construir, 15 ginetes, 10, já tem 10 ali eu acho, quartel, vou construir o quartel aqui também, já que está pedindo, 14, falta só mais um, aí meu filho, pronto, construído, show, elimina os arqueiros, então vamos no 3 primeiro, 3, Aoridus, Yerwa, Pastira, Tremend, Ritnu, Garu, Umba, Yerward, Ysadli, Athopa, Yeditha, Umba, Yerdaeus, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 11, Vamos detonar geral aqui. A cavalaria eliminou os arqueiros inimigos e avançou sobre o campo de arqueiros É, tamo destruindo tudo. Aonde? Com esse alvo, a cidade precisava de arqueiros de arco longo. Primeiro era preciso construir campos de arqueiros na área recuperada dos... Campos de arqueiros. Três campos de arqueiros, tá bom. Mas cadê? Mais uma vez, aldeões amigáveis chegaram para ajudar. Um, dois, três. Mandei construir logo três campos de arqueiros de uma vez só. É rapidinho e a gente manda bala aqui nessa bodega. Construindo, tamo construindo hein. Ah, sem seguir o tutorial. É importante seguir o tutorial primeiro. Crie vinte arqueiros de arco longo. Um, dois, três. Pronto. Tô criando vinte arqueiros primeiro que ele pede né. Pronto. É, tem quantos aqui? Pera aí. Tem nove, então eu preciso de... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze. Pronto. Agora sim. Vamos lá. Pronto. Crie vinte arqueiros. Desculpa. Uma coisa aposta de arqueiros podia eliminar lanceiros inimigos a distância. Desde que assumissem a posição adequada. Ou vamos lá. Quatro. Aqui. Um, para cá. Dois, para cá. Três, para frente. Parqueiros é quatro Dois Pra cá Dois Pra cá Três pra frente Quatro pra cá Um pra cá Deixa eu ver onde é que é Onde é que fica esse negócio, cara E quatro pra cá Dois Pra cá Três pra cá Cadê Quatro Quatro pra cá Quatro pra cá Três pra cá Dois pra cá E um pra cá Quatro Um pra cá E os arqueiros pra cá O último dos invasores tombou Diante da população ressurgente Um, dois Pronto, agora sim Detonamos aqui Como antes A construção de um grande marco Seria o símbolo desse crescimento É, e vamos aqui destruindo geral aqui, entendeu? Construa um segundo arco Construa um segundo arco A torre branco A torre branca Vamos construir aqui um segundo arco Então Vou ajudar aqui a construir Pra se agilizar aqui Pra ser mais rápido Isso vai levar um tempo, hein Isso aqui leva um bom tempo Tem seis pessoas construindo um novo marco Olha quanto tempo leva Olha quanto tempo leva, cara Lava bastante tempo Bom, esse aqui é só o primeiro vídeo, galera De Civilization Age of Empire nº 4, cara Age of Empire 4 É um jogo bem legal Bem divertido Aí, terminamos aqui O primeiro Episódio Maneiro, bem maneiro Show de bola Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Tamo junto Galera, só trouxe aqui O primeiro vídeozinho De Age of Empire 4 É um jogo bem maneiro E você pode Cara, isso aqui dá pra jogar bastante É bem maneiro Tenho certeza que você vai gostar muito desse jogo Beleza? Tá de graça No Xbox Game Pass No Xbox E no Xcloud também Agradeço muito Sou o Jens Um abraço Até o próximo vídeo Valeu O que você vai gostar? 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 Obrigado.